Graciana Sr. Antônio não tem um bom aspecto É por levar o mundo tão a sério Ele não vale um preço assim tão caro Mas creia-me, mudou de forma incrível Antônio O mundo é mundo pra mim, Graciano Um palco com um papel pra cada um E o meu é triste Graciana Pois que eu seja o bobo Que as rugas cheguem com alegria e riso E que antes ferva o fígado com vinho Que gele o coração com penitência Se um homem tem nas veias sangue quente Por que há de comportar-se como um velho Sentado com a estátua de alabastro? Dormir se está acordado Apodrecer só de teimoso Pois lhe digo, Antônio E por amá-la que lhe fala assim Há homens que têm rostos tão parados Que mais parecem lagos espelhados E que cultivam a imobilidade Apenas pra com isso serem tidos Por sábios graves e conceituosos Como a dizer Eu sou o só oráculo E quando falo não há cão que ladre Ó meu Antônio, sei também de outros Que só são conhecidos como sábios Por seu silêncio Pois estou seguro Que falando choveriam maldições Contra tais tolos de quem os ouvisse E de contar-lhe mais de uma outra vez Melancolia usada como isca Traz pesca pobre Música